E aí, você tá preparado, Zamba? Cara, não tô preparado, não. Pra ser o mais novo loirão de jacarezinho. Nossa, mano, eu não tô preparado. Vai ficar lindo. Mano, eu vou usar o boné pra sempre. Vai ficar lindo. Não, já com só minha alopra. Eu não. Alopra não, sou videomaker oficial do loirão. Ó, vocês estão assistindo o vídeo? Quem quiser me seguir no Instagram é Felipe Zamba. E aí, você que me seguir, marca assim, ó. Me segue, aí comenta numa foto minha, põe lá, arroba Felipe Zamba. Segue eu de volta. Eu vi o vídeo no canal. Todas as pessoas que falam, ó, segue eu de volta, eu vi o vídeo no canal. E marca arroba Felipe Zamba, eu vou seguir de volta. Caralho, meu. E aí, vai começar o processo? Vai. Olha o culpado. Pois é, né? Não teve jeito. Você mostra o glamour do loirão. Não teve jeito aqui, ó. Que loirão é fogo, hein? Nossa, você tá louco. Mano, exala a virilidade, né? Exala a virilidade. Nossa, eu tô muito em choque, vocês não tá ligado? É tipo a primeira tatuagem. Agora vai começar. Papai vai ser loirão agora. Filha, vamos estragar o cabelo do papai. É, mano. Ah, o Felipe vai sair daqui, ó. Tem muito amor, hein, Kaya. Tem muito amor. Sabemos. Errou! Errou! Qual que é o esquema, Tom? Então, 30 minutos de molho. Aí, depois você vê, né? Dá uma testada, vê se tá bonzinho, assim. Bonzinho igual o teu, tu disse. Aí tá clarinho, tá ligado? Todo um esqueminha aí, papo. Joga um tempeirinho pra ver se... Não entenda. Ó, o molho pardo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele fica no loiro aqui. Tá loiro ou não, Jô? Ah, mano. Isso aqui já é, mano. Toca a música aí, DJ. Toca a música, vai. Ah, ó. Ó, ó. Tá vendo? Caralho que você tem. Isso é feio, cara. Já, como será o próximo? Ó, Rafinha. Tá trocando a idade com Rafinha? Vai ser mais... Vai ser mais um oirão. Só quero ver quem vai ganhar um... O Blade do Rafinha, né? Rafinha que vai deixar todo mundo... Quem perder fica loirão. Não, quem ganhar é loirão. Quem ganhar é loirão. O Rafinha tem que ser assim. Se ele ganhar, ele fica loiro. Porque aí, pelo menos, é... É. Aí, Alfonso Zambra já tava impossível, mas ele quis ficar, né? Então, isso aí eu não falho. Mano, é rei de 170 back on it. Ele errou as maiores que ele me ensinou, entendeu? Como é que é? Ele errou as maiores que ele me ensinou. Fala três vezes, mais uma. Ele errou as maiores que ele me ensinou, então. A boca ele tem... Caralho! Esse tutorial é de moda, maluco. Não entenderam de... Como pintar o cabelo? Mega hairs. Mega hairs! Esse cabelo tem muito mega hairs. A gente podia colocar uma pique... Desanimou, desanimou. Não, tá desanimado? Eu acho que tá desanimado. Tô em choque. Eu tô em choque com as habilidades do Tom. Caralho! Super cabelo. Ganha no Blade e ainda pinta cabelo. Mano. Pinta cabelo! E o Rafinha aqui, ó. O Rafinha é em choque, mandando mil mensagens. Rainha? Rainha mesmo? Eu ouvi uma história que quando você crescer, você quer ser o quê, mano? É, não. Que agora eu sou... Eu queria ficar... Quando eu crescer eu quero ser igual os anos. Eu não quero ser loirão, tá ligado? Que agora eu sou loirinho. Aí eu queria quando eu crescer. Mano, você nem é loirão e já é referência. Cacete, hein, mano? Mano, eu fodi, cara. Zoei tanta gente. Mano, aqui, eu já tô loirão. Mano, zoei tanta gente nessa vida, cara. É, mano. A vida é um soquinho de surpresas. Uma caixinha de surpresas. Nossa, aqui. A vida do Zamba é um saquinho. 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 Ó, e vocês que tão vendo o vídeo aí, esse é o vlog, né? Mostrando como que foi pra pintar o cabelo. É o vídeo do Blade que eu perdi, tá aqui na descrição, tá ligado? Tá aqui na descrição do vídeo. Tu tá com uma cara muito triste, mano. Tô muito empolgado, né? O vídeo. Esse aqui é o vlog o Zamba se afundou e ficou loiro. Pô, rapaz, pra você aí em casa que tá querendo pintar o seu cabelo, o negócio tá ouço a situação, quer dar um tapa aí na rabiola, vou te ensinar aqui a técnica. Olha, rapaz. O saco na cabeça. Saquinho ali, não. E 50 centavos. Mais uma pipinha aqui, né? A tinta aqui eu não recomendo muito. Mas vai dar certo, né? O brasileiro tem uma fé desgraçada. Mano, isso é uma merda. Desacreditado. Como é que é a sensação? Vai revolucionar o relacionamento, né? Vai aquecer, vai aquecer o relacionamento. É o novo homem. O novo homem com saco na cabeça. Mano, agora prepara que o cabelo vai queimar. Mas já tava ficando longe, já. É, eu já falei que o vídeo do Blade tá na descrição desse vídeo. Mano, esse vlog é o vlog mais triste que eu já fiz na minha vida, velho. Mais triste. Ô, o Zamba falou que esse é o vlog mais triste da vida dele. E é da de vocês? Eu, é o melhor. É o melhor. É o melhor. Melhor. Então, deixa seu joinha aí. Ou seja, você tava errado. Deixa seu joinha. Compartilha essa cagada, quer dizer, esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Que, mano, tô chegando a... Oito mil? É, tô chegando a oito mil seguidores. Cês são foda. Zicas. Enquanto eu espero esse bagulho no meu cabelo aqui, eu vou ficar treinando esse bagulho aqui, ó. Um. Dois. Dois. Quatro. Mais força, ó. Mais força. Não, gira. Vai girar, filha. Ó, gira, ó, ó, ó. Gira. Força, força, gira. Ó, gira, olha aqui, ó. Vai, Ju. Vai, Ju, gira. Ó, Ju. Vai lá, Ju. Vai, na porta. Vai, na porta. Foi na porta, né? Joga. Não, vai vir. Aê, quase. É isso, galera. Eu vou acabar o vlog aqui. Vocês já me viram loiro no Blade. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, que foi pequenininho e foi de zoeira total. E espero que vocês tenham odiado o meu cabelo loiro da mesma forma que eu odiei. Ó, a Julia quer? Joga pra joga. É isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. TchauTchau.